Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Viva é, bro, já sei bom O chaban, estra, beba, joske, denize, eske, javer, pare, jaša E nas načine vange, vange como o životo neviovava o doboru porno Ama buc pangava tu, govilo virava tu E nas načine vange, vange como o životo neviovava o doboru porno Ama buc pangava tu, govilo virava tu E nas načine vange, vange como o životo neviovava o doboru porno E nas načine vange como o životo neviovava o doboru porno Vamos, vamos, vamos. Música Zajde, sebo, pojami zubate, hej, 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 hej Aho, nego, exa, častine muzika po tvaru, pedal, samo je se vose A, pedal, sebo, isch, libedi, isch, vangala tu najviše A, pedal, samo, sebo, sebo, sej, libeda arca, glimbi, pesto A, izcidia, preno, che pesu, kamenaj, man, peka cose E, me, pega, hej, 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 cho, beno, so, kelo li por caja, ve pesto E acho bem, chamane E acho bem, grande E Acemo que, irmão E chevrou Sando, bevrou Sobre, bevrou Oh, bom dia, pera Eu sinto que, porque Eu vou passar e por quente Música 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 A Oshavani Penao EXPRESA, o MFRALECE e o Roméo, o MFRACE e o MFRACE o MFRACE o MFRACE o MFRACE o MFRACE e o MFRACE o MFRACE Oh, bebe, me valentai Já nem a tu que se achar e te querer Solo, solo, solo talento Oh, bebe, me valentai Já nem a tu que se achar e te querer Iak vizofani Nemoztec-er tu ke kasu Ajde, me valentai Kelo gushin, me bebez te侭in Ajde, me valentai Dikene, du tak, tak E, bubule, bubule Sokhtina ve kuha Bubule, bubule Vumat mazel Mel diken sarin Kozok banav tu tuheme E extra Nasci vizitute mette di shinau Due minuti a vizitute te beshau Mora sa, gioia sa Mora mange odoba mange mora Ajde, akimote te kene A stare Ajde, akimote te kene Solo E tui dobori E romeo siri mezubi akiri E ne jo siri Ajde, akimote te kene Por finalno, akimote te kene Na, 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 na... Essa jamais é você, gente, a me socar O que é você? Essa jamais é o samos, ahourm, é o meu júpa, é lindo Itu, é tuya, tuya, é fiei, é mi Usa tudo é só um ciume, é fiei, é mi Usa tudo é só um ciume, é fiei, é fiei Usa tudo é só um ciume, é fiei, é E não me tá bem, né? E há a charroméu, a aroma frão É que a volta que é chama no branco aí, não me é? E há a charromes Na nema tutarna, na nema pošužo, nesta covredo e nesta covredo Na 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 na, svago dine vlo, tu ja pošužo Na nema tutarna, na nema pošužo, nesta covredo e nesta covredo e nesta covredo Sua Codidemo, tu e o Bojujo O Edi Pernão, o Taki, Taki Bate Aman, 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 aman Aman, 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 aman Evita essa pena lá, me sou gente, e Taki Vá, tantale, me sou gente O Itani, ouvindo Vá, tantale, me sou gente O que é que é que é que é que é? Se inscreva no canal e ative o sininho e ative o sininho. Não é assim, não é assim, não é assim, não é assim. Apera lá, ardi me neclovese a banha, esse é familia que eu comproviau Edi, banash, linde, a cadeste a banha, tipo enchelela que na bate E aí, reaquelela, inmo RUM, RAN, TAN, RAN, TAN Total, Edi, OVAM, AMAN, AMAN, AMAN Ia se aparte, Ia se Edi, extra te princezake Tu te ane, a pedaqui, me te aibou, vila Oita ni, vei, a cana, na Solo, talente Oita ni, vei, a pedaqui, me te aibou Total, Edi, OVAM, AMAN Svako a derdinte vileste, pende praneske Svakoja muka, so isi tu, pendev peinake Oita ni, vei, a pedaqui, me te aibou Daniel, solo talento! E outra Avaro Kako O JP 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 O JP